Oh querido Crata Esporte Clube Pímido meu coração Que representa com glória O nosso esporte bretão Seu grande lema é vencer, vencer Coragem igual nunca vi Orgulho maior da torcida Do Vale do Cariri Seus torcedores se espalham Por todos os nossos rincões Torcendo com muita grata Com forças de campeões Seus torcedores se espalham Por todos os nossos rincões Torcendo com muita grata Com forças de campeões As suas cores traduzem Seu bravo povo gentil Queremos novas vitórias Forte esquadrão alvianil Não há quem não tenha fé Na força desta equipe Que luta como um guerreiro Na Serra do Araripe Seus torcedores se espalham Por todos os nossos rincões Torcendo com muita grata Com forças de campeões Seus torcedores se espalham Por todos os nossos rincões Torcendo com muita grata Com forças de campeões Torcendo com muita grata Com forças de campeões Legenda por Sônia Ruberti